Então, na última aula, nós vimos aqui, né, a construção de Brasília, pronto. A gente tá falando de uma era populista, né, onde a gente viu Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, vimos também Juscelino Kubitschek e o seu, entre aspas, desenvolvimento do Brasil, né. Por que eu falo entre aspas? Se você for comigo aqui na página 30, a gente consegue observar que o desfecho da caminhada de Juscelino Kubitschek não foi muito boa. A gente fazendo essa atividade aqui na página 29, a gente chegou a várias conclusões, né, de que ele entrou com um discurso muito assim, né, cheio de vontade, muito voluntarioso. Vamos fazer com que o Brasil desenvolva, né, o Brasil irá se desenvolver 50 anos em 5, né, vamos procurar investir, aumentar, expandir. Esse era o discurso dele. A gente percebeu que ele não se saiu muito bem. Essa imagem, ela reflete o contexto da migração do nordestino, né, que era chamado de Candango, né, em direção à Brasília, né, região central do país, por conta de que ele pensou o seguinte, já que o nordeste brasileiro é uma região pouco evoluída, vamos fazer com que os nordestinos trabalhem aqui, assim eles vão ser remunerados e assim vão poder nutrir a economia do nordeste. Essa foi a estratégia. Não funcionou. Por quê? Quando as pessoas vieram pra cá, pra cá não, né, pra lá, eu estou aqui, né, no nordeste, quando as pessoas foram pra lá, pra região centro-oeste, os nordestinos, basicamente eles tinham que improvisar suas moradias, porque não houve uma estrutura legal pra armazenar tanta gente, devido à demanda, né, foi tanta gente, tanta gente, tanta gente, que muita gente não conseguiu nem emprego, não tinha mais como voltar pra sua terra e tiveram que, assim, organizar casas, né, feitas ali de material bem precário, né, Então, tinha a construção de Brasília, tinha a cidade central, mas ao redor, né, que é a cidade de satélites, né, era essa situação, essa foto que você está vendo aí do cotidiano. Então, o final do governo do Juscelino foi realmente muito negativo. Por quê? Aumentou a inflação demais, aumentou o endividamento externo. Se você aumenta a dívida externa, você aumenta a inflação, né, Em que sentido? Porque você fica pedindo dinheiro emprestado pra outros países, né, Vamos colocar assim, né, a grosso modo. E aí, a sua moeda desvaloriza. Por quê? Você valoriza a moeda dos outros, né, O que acontece com a moeda do real quando o dólar aumenta? Quando o dólar aumenta, o real ele desvaloriza. E é isso que acontecia. Ele ficava pedindo dinheiro emprestado de outros países pra injetar na economia brasileira, E quanto mais dinheiro emprestado você pega, mais você deve, quanto mais você deve, Mais você exalta a moeda estrangeira e mais desvalorizada fica a moeda local. Então, além de tudo isso que aconteceu no governo do Juscelino, Também teve uma onda de corrupção muito grande, né, Os trabalhadores ficaram totalmente decepcionados. Diferente do que eles se sentiam, né, apoiados, abraçados, né, com o Getúlio Vargas, Eles ficaram totalmente decepcionados com o Kubitschek, Porque acharam que ele ia fazer da mesma forma que o Vargas fez. Fora que, além da criação da Sudene, né, que o Kubitschek fez, Que é a superintendência do desenvolvimento do Nordeste, Isso daí não resolveu aquela questão que ele queria inicialmente, Que era diminuir um pouco essa divisão de classes sociais, né, Reduzir essa diferença de classes sociais entre o Nordeste e o Sudeste. O Sudeste sempre foi a região mais desenvolvida do Brasil, até hoje é, E nunca foi resolvida essa questão aí da disparidade do Nordeste e Sudeste. Anuncia agora, recentemente, né, também por conta da educação, A gente sabe que o Nordeste, pelo menos aqui no Ceará eu vejo assim, né, A educação é muito melhor. Então, além dele fazer com que essa grande massa, né, De população rural viesse para a zona urbana, né, Deslocou muita gente, muita gente ficou sem uma moradia, Vamos colocar assim, adequada, E isso ocorreu de uma maneira totalmente contrária àquilo que ele queria. Ele achava que fazendo esse deslocamento, Ele iria estar trazendo benefícios para a população, E não foi isso que aconteceu. Aqui, a gente tem esse documento que ele vai registrar para a gente, É, esses problemas, né, que o Brasil passou, né, Diante desses dois grandes movimentos, né, Esse processo de urbanização, né, Combinado com a industrialização, E essa atração, né, do povo em direção a São Paulo. Então, aqui diz que entre 1930 e 1960, Em termos demográficos, O Brasil passou por dois grandes movimentos. Um deles é o avanço dos processos de urbanização, Dessa feita combinada de industrialização, Que deslocou cada vez mais a população do campo para as cidades do sul, Especialmente um povo, um polo de atração, que era São Paulo. E o outro movimento da conta dos deslocamentos internos, Da população através do Brasil. Mas tendo como destino, não mais o litoral, Na medida em que seus alvos passam a ser a Amazônia e o Centro-Oeste. Esses imensos deslocamentos populacionais, Particularmente intensos, nos anos de 40 e 50, Vão responder por um êxodo rural de 10 milhões de pessoas. Uma população que chegou nesta última década a cerca de 50 milhões de habitantes. Quer dizer, se você parar para você pensar que o Brasil, Na época de 1950, tinha só 50 milhões de habitantes. E que 10 milhões de habitantes migraram, Poxa, são 20% da população total do país. Eu até me lembrei agora de uma musiquinha que era tema da Copa de 50, E aí a gente vê, gente, que terrível. O Brasil não tinha tanta gente como tem hoje. Hoje, se fosse em proporções, Você pudesse colocar aí 40 milhões de pessoas migrando, Para tudo quanto é lugar no Brasil. Gente, é muita gente. Então, tem que ter uma infraestrutura boa, E não foi isso que foi executado aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, Antes da gente conhecer o Jânio e o João Goulart, Esse Jânio Quadros, Eu cheguei a conhecer, como eu falei para vocês no vídeo de abertura hoje, Eu cheguei a conhecer ele um pouco mais de perto, Por causa das candidaturas que aconteceram em São Paulo, Para ele ser prefeito de São Paulo. E aí eu via a candidatura dele. Ele usava uma vassoura. Você pode ver aqui nessa foto, Um monte de gente segurando a vassoura, Ele cantava a musiquinha dizendo assim, Varre, varre vassourinha, varre toda a bandalheira. Então, ele declarava que ele iria ser, Vamos dizer, a salvação da lavoura. Vamos varre toda a bandalheira que tem no Brasil. E era isso que ele estava assegurando com a sua campanha política. Então, a gente agora está na época de 1960, né? E ele comprou? Não, não. Infelizmente, não, coitado, né? Vocês vão ver por quê. Ele tentou, coitado, tentou. A presidência não é brincadeira não, cara. Está na presidência do Brasil, não é brincadeira. São 200 milhões, hoje, né? Hoje, são 200 milhões de pessoas apontando dentro na sua cara, Se você fizer alguma coisa errada. Também são 200 milhões de pessoas aplaudindo você, Se você fizer uma coisa certa. E é muito difícil agradar gregos e troianos, Como vocês viram aí nos dois últimos mandatos, né? Tanto Getúlio como Juscelino Kubitschek, Os dois quiseram agradar todo mundo de uma vez. Isso que o populismo faz. Não deu certo? Não deu. O Jânio vai pela mesma vereda, Ele quer tentar fazer da mesma forma, Vendo que os outros dois companheiros, Os outros dois mandatos não funcionaram, né? Ainda tendo um suicídio na história do Brasil, Na vida de Getúlio Vargas, E ele quis ir pelo mesmo caminho. Mas eu vou mostrar pra vocês um mini vídeo, Bem curtinho, mas muito interessante, Que vai falar pra vocês tudo a respeito desse tema nesse momento. Tá bom? Deixa eu colocar aqui pra vocês o áudio bem alto. Quer dizer, não muito alto, né? Mas audível. Do governo e uma sociedade polarizada. Não, o vídeo não é sobre o atual momento do Brasil. Nesse primeiro episódio do Super Explica, A gente vai falar como aconteceu o golpe de 64, Que completa 55 anos no dia 31 de março. Da noite pro dia, João Goulart deixou de ser o presidente, E os militares assumiram o governo do país. Mas pra entender toda essa história, É preciso voltar alguns anos pra trás, Lá pra 1960. Naquele ano, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil, O Jânio era um político conservador. Ele prometia acabar com a corrupção Vinda da época de Getúlio Vargas, E que tinha seguido firme no governo seguinte De Juscelino Kubitschek. E ele falava na cara dura, Iria varrer os corruptos. Dá uma olhada no jingle da campanha dele. Barre, barre, passarinha Barre, barre a bandadeira Naquela época, Presidente e vice eram eleitos separadamente, O que dava espaço pra políticos de correntes diferentes Serem escolhidos ao mesmo tempo. Não que isso ainda não aconteça, né? E adivinha só, Aconteceu exatamente isso. Quem se elegeu pra vice foi João Goulart, Um esquerdista convicto, Que tinha sido ministro do trabalho de Getúlio, E vice do JK. Mas calma que a gente já volta pra falar do Jânio. O governo de Jânio Quadros foi curto, Mas com medidas tanto controversas, Como proibir o biquíni, E condecorar Che Guevara. Sete meses depois de assumir a presidência, Ele tentou um alto golpe. Renunciou, Achando que reassumiria com poderes ditatoriais. Não rolou. E o Jânio acabou tendo que ir pra casa mesmo. Jango estava em viagem oficial na China. Sem ninguém no comando, Ele precisou voltar pro Brasil pra assumir a presidência. Mas não foi tão fácil assim. Os ministros militares não queriam que alguém como ele assumisse o poder. Eles temiam que Jango estivesse preparando uma espécie de revolução comunista. A posse, então, foi barrada pelos militares. Mas Jango conseguiu o apoio da esquerda pra assumir. No Rio Grande do Sul, O governador Leonel Brizola organizou um movimento armado pra forçar essa posse. Deu certo. Mas não da maneira que eles queriam. Jango virou presidente, Mas sob um regime parlamentarista. Que restringiria o seu poder. A ideia é que em 1965, Rolaria um plebiscito pra ver se o presidencialismo voltaria. Foi um período bastante conturbado. Em 16 meses, o Brasil teve nada menos que 3 primeiros ministros. Entre eles, Tancredo Neves. O avô desse cara aqui. A pressão popular foi tanta que o tal plebiscito acabou antecipado. Com 91% dos votos favoráveis ao presidencialismo, Jango pôde finalmente comandar o Brasil com plenos poderes. Só tinha um problema. O cenário político daquela época era o pior possível. Partidos de esquerda e direita viviam uma enorme polarização e cada um propunha saídas diferentes pra conter a crise econômica. Nessa briga entre partidos, quase nada ia pra frente. Mas Jango queria de qualquer jeito implementar as suas reformas de base. Um grande pacote de medidas em diversos setores. Como permitir a reeleição, fazer com que analfabetos pudessem votar, aumentar a participação do Estado na economia e até se aproximar de países inimigos dos Estados Unidos, como a própria China da época. A reforma mais temida pelos conservadores era a agrária, que propunha transferir a posse de áreas improdutivas no campo pra quem não tivesse onde plantar. Pra eles, isso já seria considerado comunismo. Os trabalhadores do campo se apoderão, então, ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que mudará um pedaço de terra própria pra ele trabalhar. Acontece que Jango tinha cada vez menos apoio no Congresso. O PSD, que era o partido de centro da época, estava pendendo mais pro setor conservador do governo. Resultado, as reformas de base eram sempre barradas. Mas, como um bom brasileiro, o Jango não desistia nunca. No dia 13 de março de 1964, ele discursou no Comício das Reformas e reuniu 150 mil pessoas no Rio de Janeiro. A resposta conservadora vem no dia 19 de março, quando a Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu meio milhão de pessoas em São Paulo. A disputa ideológica estava mais acirrada do que nunca. E todo esse apoio popular deu confiança para os militares começarem a já articular o golpe. A tomada de poder começou no dia 30 de março. Naquele dia, o Jango havia ido até o Rio de Janeiro para participar de um evento com os sargentos da Polícia Militar. Mas o golpe não começou por lá, não. E sim pelo general Mourão, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Não, não é esse o Mourão. Mas sim o general Olímpio Mourão Filho, que deslocou tropas até o Rio e, digamos, queimou a largada. Já que ele antecipou em uma semana o plano para depor Jango. A essa altura, a direita contava com uma ajudinha, a dos Estados Unidos. O Tio Sam já monitorava o Brasil desde o começo da década de 60. Em plena Guerra Fria, eles queriam evitar que países da América Latina virassem comunistas e aliados da União Soviética, como Cuba. Para você ter uma ideia, acredita-se que a CIA tenha participado de 26 golpes de Estado. E com o Brasil não foi diferente. No dia 31 de março, a Marinha Americana enviou uma esquadra caso fosse preciso pressionar a saída do Jango. A operação ficou conhecida como Brother Sam e mandou um porta-aviões, seis contra-torpedeiros, um porta-helicópteros e quatro petroleiros para ajudar os militares brasileiros com combustível. Toda essa armada nem chegou a ser usada. No dia 1º de abril, Jango voou para Brasília, mas rapidamente fugiu para Porto Alegre e, depois, para o seu exílio no Uruguai. O golpe estava dado. O Marechal Castelo Branco, um dos articuladores da coisa, assumiu o poder dizendo que teríamos novas eleições em 1966. Mas nada disso aconteceu. Os militares ficaram no poder até 1985. Foram duas décadas de ditadura. A mulher exerce também. E você viu como é que é Brother Sam, né? Eu lembro daquele desenho do pica-pau, né? O pica-pau tá lá... Tio Sam, saca! Eu lembro disso, cara. Foi bem desse jeito, né? Aí no Brasil a gente chamou... Irmão Sam, saca! Mano, o negócio foi tenso. Mas como vocês estão vendo, olha só as coisas que aconteceram no Brasil que vocês não viram, né? Eu também não vi, né? Não sou dessa época ainda. Mas a minha mãe já era viva aqui. Minha mãe já tinha 10 anos aqui, né? 8, 10 anos por aí. E ela conta como é que foi essas coisas. Minha avó me contava como é que tinham sido essas coisas, né? Primeiro a gente precisa observar que nessa eleição presidencial aqui de 1960 já tinha já uma galera, né? Achando que ia consertar o Brasil. Desde Getúlio Vargas, né? Vamos consertar o Brasil. Ninguém teve a mesma representatividade que o Vargas. A gente tá percebendo isso. Nessa eleição aqui, um tal de Henrique Teixeira Lotte se dizia aí, né? Defensor da legalidade, né? Não tinha experiência política nenhuma. Se apresentou pra ser candidato à política, né? A República do Brasil. O outro era um tal de Adhemar de Barros, né? Também queria, né? Ser candidato. E no final das contas, aconteceu o que a gente antigamente chamava de Deuzebra, né? Da Zebra no jogo do bicho, né? É uma situação inesperada, né? Deuzebra, por quê? Foi o Jânio Quadros, né? Que nasceu no Mato Grosso do Sul que ele acabou vencendo as eleições, assim, com 48% dos votos. Estourado, né? Estouro, largado. E ninguém esperava, né? Que ele iria ser vitorioso. Primeiro porque ele também tinha a cara do povo, né? Poxa, o cara, ele se sentava nos bares de esquina, né? Nas padarias de esquina, né? Comia sanduíche de pão com mortadela, né? Usava terno amassado, né? Me lembro disso muito. E colocava uns pozinhos aqui, assim, né? No ombro do paletó pra dizer que era caspa. Pra quê? Pra... Eu sou povão, mano. Ah, vota em mim que eu sou povão, entendeu? E como ele era muito conservador, o discurso conservador, ele parece ser mais eloquente, ele parece ser mais correto. Quando você tem, por exemplo, um país cuja maioria do país é cristão, né? E ele fazia parte, né? Do Partido Democrata Cristão. Então, ele venceu com facilidade, né? Com esse discurso conservadorista, né? E aí, quando ele é eleito, acontece esse pé na jaca aqui, né? Porque naquela época, o vice do presidente, por exemplo, não poderia ser da mesma chapa ou não era eleito junto com ele. Era eleito separadamente. Quem que você quer como vice eleito, né? Como vice-presidente. Botaram o João Goulart, que ele era da chapa do lote. O lote era um concorrente da presidência junto com o Jânio e ele acabou sendo eleito, né? Quer dizer, botou um no lugar, mas com o vice do outro, né? E aí, o que acontece? Essas eleições aqui, por serem realizadas separadas, trouxe esse desconforto, né? Era um cara da direita com um cara da esquerda. Inclusive, o João Goulart, ele era muito, vamos dizer assim, não sei se mal interpretado ou se bem interpretado, mas as ideias que ele tinha realmente aproximavam-se bastante do comunismo. Então, você vê, um cara conservador com um cara comunista no poder, né? Dava muito ruim, mas foi o que aconteceu. Quando o Jânio começou a atuar como presidente no Brasil, ele pegou o país bem quebrado, né? Da época do Juscelino. Dívida externa lá em cima, desvalorização da moeda, né? Daquele jeito. Crise política, né? Crise no Congresso Nacional. Então, realmente, foi uma situação muito difícil. Mesmo porque o Jânio, ele não gostava de receber nenhum tipo de orientação dos seus ministros, da comissão que apoiava ele. era, ele é aquele cara que diz assim, eu sou eu depois de mim, sou eu de novo. O Jânio era desse jeito, né? Ele era aquele cara pronto, falei. Parece o Bolsonaro, um pouco pior. O Jânio era bem pior que o Bolsonaro. Ele não tinha papa na língua, ele falava o que ele queria. Gostou, gostou. Quem não gostou, vai tomar banho. Era mais ou menos isso. Então, o povo, logo ficou meio que decepcionado, porque ele ficou mais, assim, empenhado em fazer crítica, em fazer oposição para os seus adversários do que realmente fazer alguma coisa no governo. Por isso que o governo dele se mostrou fracassado. Ele não tinha um plano de governo que fosse, assim, efetivo. Ele não tinha nenhuma solução para as questões econômicas do país. O país estava uma bagunça, um caos. Ele não falava nada a respeito. Para ele, era mais importante tomar decisões secundárias do que as que realmente importavam, como vocês viram aí no vídeo. Para vocês terem noção como o cara era doido, né? Ele se preocupou em proibir, né, os biquínis, né, nas praias, né, e aumentar o maiô daqueles concursos de Miss Universo, né, do que ele cuidar da população, né? Ele se preocupava com isso. Ó, vamos proibir aqui as corridas de cavalo, vamos proibir aqui as rinhas de galo, vamos proibir aqui o uso de biquíni, vamos aumentar aí o uso maior dessas gurias, sabe? Era isso que ele estava preocupado em fazer. E o Brasil não precisava disso naquele momento. O que o Brasil precisava era de medidas que realmente pudessem colocar o Brasil numa posição melhor economicamente, organizar a política que estava muito bagunçada. E ele estava dando de ombros, ele não estava nem aí para o que estava acontecendo na legislação. E aí que veio a situação mais perigosa mesmo, né? O Jânio Quadros, ele colocou essa questão do socialismo muito próximo ao Brasil. Essa foi o pé na jaca do Jânio Total. Por quê? Porque ele começou a se aproximar de países que pertencem ao bloco socialista, como a União Soviética e a China. Lembrando que a gente está num período aqui meio complicado, né? Da Guerra Fria, o mundo é bipolar e a gente é capitalista, a gente tem uma aproximação muito grande com os Estados Unidos. Aí o cara começou a se importar mais com a questão do socialismo, né? Ignorando os Estados Unidos. Quer dizer, as coisas já estão ruins. O povo que nos apoia economicamente, que são os Estados Unidos, ele está dando de ombro, né? Aí o que ele fez? Ele começa a procurar uma maneira de se aproximar do socialismo e ele faz um prêmio, uma condecoração exclusiva para Ernesto Che Guevara, que a gente viu nas aulas passadas, um dos guerrilheiros mais extravagantes de Cuba. E aí o cara condecora ele com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Essa é a mais alta homenagem que se pode dar a um estrangeiro. Aí, meu irmão, você imagina, né? Esse gesto pôs o Jânio numa situação tão delicada, ele realmente pisou na jaca nesse momento. O povo, a população brasileira já não estava mais gostando da atuação dele como presidente, né? Essa questão de se aproximar de países socialistas fez com que outros partidos acusassem ele de comunista. Logo, o Jango, né? Que era o João Goulart, ele também já tinha algumas, vamos dizer assim, apreciações, né? Com o socialismo. Aí pronto. Aí o povo começou a dar de ombros pro Jânio. Aí o Jânio fez o seguinte, ele quis dar um golpe, né? Na situação. Eles pensaram assim, a população me ama. A população me elegeu com 48% dos votos, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dizer que vou renunciar. O João Goulart não está aqui pra assumir porque ele estava numa viagem diplomática na China. então a gente vai fazer o quê? Eu vou dizer que vou renunciar, o povo vai à rua, o povo vai levantar a bandeira, o povo vai levantar cartaz e vai dizer assim, não Jânio, não saia Jânio, estamos contigo. Foi o que aconteceu? O povo deu de ombros. Ele disse que ia renunciar, o povo fez assim, ainda bem, demorou, antes tarde do que nunca, né? E aí, ele renunciou à presidência em agosto de 61, ou seja, o cara foi eleito em 60, tomou posse em janeiro de 61, saiu em agosto, né? Oito meses basicamente. Aí ele ficou meio que frustrado, ele achou que a população queria que ele ficasse, mas ele não fez nada em oito meses, né? Você sabe que a primeira impressão é a que fica, né? Então, nos primeiros minutos do primeiro tempo você tem que dar o show, né? De futebol pra você não deixar pras últimas. Aí, o João Goulart tava na China, ele não podia voltar imediatamente, quem ficou no lugar foi o presidente da Câmara dos Deputados aqui na época, e aqui a gente tem um trecho da carta de renúncia do Gênio Quadros, né? Ele diz assim, eu fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nesses sete meses cumpriu meu dever, mas baldaram-se os meus esforços para conduzir esta nação pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica. O único que possibilitaria progresso efetivo e justiça social a que tem direito a ser o generoso povo. Esse pedaço aqui desse discurso nos faz entender ou nos leva a compreender que ele realmente tinha um desejo de progresso efetivo e justiça social, ele talvez estivesse falando realmente sobre a questão do socialismo. Uma vez que no socialismo você tem um governo que comanda tudo e todos, né? Mas todos dependem do governo pra sobreviver e isso talvez estaria retratado na palavra justiça que ele tá colocando aqui. desejei um Brasil para os brasileiros afrontado nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos inclusive do exterior. Sinto-me porém esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam até com a desculpa da colaboração. Essas forças terríveis que ele tá falando aqui pode ser referente também a Carlos Lacerda que era como a gente viu na aula passada ele era editor-chefe de um jornal que massacrava sempre quem estava no poder, né? Então ele diz assim tava com a desculpa de me ajudar, né? De ser um colaborador e agora, né? Está me intrigando me infamando. Ele era especialista em difamar quem estivesse no poder. Bom, se aproximava com a desculpa de que ia ajudar, né? Então parece que aqui ele está falando de Carlos Lacerda. Se permanecesse não manteria a confiança e a tranquilidade hora quebradas e indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio, mesmo não manteria a própria paz pública. Encerro assim com o pensamento voltado para a nossa gente para os estudantes para os operários para a grande família do país esta página de minha vida e da vida nacional a mim não falta coragem de renúncia. Realmente ele foi muito corajoso na renúncia. Essa renúncia veio logo após aquela manifestação que a gente acabou de ver que foi através daquela passeata onde todo mundo como é que era? Era passeata com Deus pela liberdade uma coisa assim. E sabe? Milhares de pessoas foram para as ruas para poder falar também a respeito do Jango. A gente vai falar já já disso daqui. Então o Jânio Quadros renuncia o vice está na China a gente tem então a posse provisória do presidente da Câmara dos Deputados e aqui a gente começa a ver que um movimento popular a favor da posse do Jango começa a se formar. É chamado de Campanha da Legalidade. Esse movimento se concentrou lá no Rio Grande do Sul e quem movimentou isso foi o governador do Rio Grande do Sul chamado Leonel Brizola. O Brizola ele chegou a ser candidato à presidência do Brasil muitas vezes. Ele assumiu agora o que que ele assumiu em São Paulo eu não me lembro agora se ele assumiu alguma coisa lá. Mas Brizola era um cara muito conhecido. Ele era cunhado do João Goulart então ele acabou fazendo o que? Ele concentrou vamos dizer assim uma força armada lá no Rio Grande do Sul exigindo a aprovação da postura imediata do João Goulart como presidente do Brasil. Só que essas movimentações geraram outra coisa. Essas movimentações geraram o parlamentarismo no país. O que é o parlamentarismo? O parlamentarismo é uma situação governacional governamental vamos dizer assim onde o presidente ele não tem todas as funções liberadas para ele agir. para ele agir ele precisa ter aí um gabinete ministerial formado aí por parlamentares que vão ajudar ele a tomada de decisões. Ele não pode ter todo o privilégio de tomar todas as decisões sozinho. Então a gente chama isso de parlamentarismo. A partir daí a gente vai ver que existem aí o que a gente chama de primeiro ministro que vai trazer para o presidente essa questão do apoio parlamentar. nós tivemos três nesse período Tancredo Neves que inclusive chegou a ser eleito presidente do Brasil mas ele faleceu um dia antes de subir do plenário e tomar posse do cargo tivemos Francisco de Paula Bruxado da Rocha e Hermes de Lima em 62 foi feito um plebiscito e na verdade em 61 foi feito um plebiscito esse plebiscito apoiou aprovou o parlamentarismo o parlamentarismo não foi visto como estava sendo pintado no Brasil naquela época aí em 62 ou seja adiantou para três anos antes o segundo plebiscito e aí foi aprovado o não ao parlamentarismo com mais de 90% dos votos no Brasil gente o plebiscito talvez você não saiba o que é o plebiscito ele é um tipo de eleição que é não é bem uma eleição é uma consulta ao povo vamos colocar assim sobre uma questão específica então existe lá o sim e o não você é a favor ou você é contra você deseja que o parlamentarismo continue ou que ele seja erradicado e aí as pessoas vão às urnas e votam e aí em 62 esse plebiscito disse não ao parlamentarismo e aí o sistema presidencialista volta a agir e aí o João Goulart tem plenos poderes como todos os presidentes para atuar beleza o João Goulart ele fez o que? ele tentou fazer várias reformas econômicas várias reformas sociais tentou melhorar as condições dos empresários dos camponeses e esse conjunto de reformas recebe o nome de reformas de base gente foi uma loucura essas reformas de base eu não sou dessa época mas eu me lembro dos meus pais dizendo porque ele fez tantas reformas mas tantas reformas e algumas delas eram loucura na mente do brasileiro principalmente a questão da reforma agrária né e também da reforma tributária eu vou ler pra você aqui um fragmento que tá aí na página 32 do livro de vocês tá de um documento pra vocês entenderem por reformas de base entende-se questão da reforma agrária reforma sindical reforma bancária reforma constitucional político partidário eleitoral a reforma tributária federal o plano contra a inflação o plano trienal do governo a autosuficiência alimentar no Brasil o programa para a produção de energia a eletrificação ferroviária a defesa dos preços dos produtos exportáveis a dinamização da zona livre de comércio e a reorganização da marinha mercante nacional como se vê trata-se de transformar a estrutura da terra a estrutura sindical o sistema político constitucional o problema financeiro organizativo a questão da energia as questões de transporte marítimo e terrestre e por em prática a ideia do planejamento econômico o que as pessoas entenderam quando ele quis organizar todas essas bases você viu quantas áreas ele quer mexer agrária reforma sindical bancária político partidário eleitoral reforma tributária você percebeu quanta coisa está acontecendo aqui eles estão querendo o que? eles estão querendo modificar totalmente a estrutura econômica política social estudantil do Brasil de uma hora para outra porque ele só tinha quatro anos no governo e o Jânio já tinha estragado quase um ano inteiro então o que eles queriam aqui foi visto pela população e foi feito essa mostragem pela oposição para a população brasileira que todo esse conjunto de normas de bases que estavam querendo entrar em reforma iria dar espaço para o comunismo no Brasil porque se você for observar cada base ela vai passar por uma reforma onde ela vai dar plenos poderes ao governo do Brasil para que isso aconteça se você dar plenos poderes ao governo do Brasil para que isso aconteça em pouco tempo isso se transformava o que? num comunismo deixaria de ser o socialismo para ser um comunismo e o Jango ele tinha isso dentro dele ele era simpatizante do comunismo isso desde o momento que ele foi eleito isso foi visto então quando ele começa a fazer esse tipo de mostragem de roupagem nova para o Brasil ele vai para a rua ele faz comício e ele fica super satisfeito porque as pessoas vão junto na rua com ele ele fez um pronunciamento que juntou entre 150 a 200 milhões de pessoas foi muita gente então a política dele era uma política que era uma política que saia fora da dependência dos Estados Unidos era uma política que queria fazer com que as empresas estrangeiras que fossem estabelecidas no Brasil as multinacionais dessem espaço para que ele as comandasse vai pensando você é líder de uma empresa aqui no Brasil você é um cara estrangeiro você é lá da Alemanha por exemplo você é da Itália sei lá você vem para cá para o Brasil você recebe dos governos anteriores um benefício um incentivo fiscal e você estabelece sua empresa aqui beleza aí sai uma bagunça na política e entra um outro cara para tomar posse aí o cara já começa a dizer que você não pode ter as mesmas regalias que no último mandato você teve então para um estrangeiro ficar no Brasil era muito complicado então as pessoas começaram a se dispor os latifundiários começaram a se dispor com o Jango por causa da reforma agrária o que é reforma agrária é você pegar pedaços de terra que aparentemente são improdutivos ou seja aqueles grandes lotes de terra que ninguém está vendo nada ali não são um bando de pasto abandonado e redistribuir aquele pedaço de terra dividindo aqueles pedaços de terra para pessoas que têm tempo e interesse em plantar mas tipo assim o pedaço de terra é teu certo você que é o latifundiário o pedaço de terra é seu o que a constituição previa que o governo tinha que pagar à vista o dinheiro necessário para a despropriação daquele território daquele terreno só que o Jango chegou com uma outra reforma dizendo que iria pagar em prestações e num tempo que fosse a perder de vista não era vista era perder de vista aí os latifundiários não queriam claro que não o território é meu eu que comprei eu que sou dono do território eu vou entregar de mão beijada sabendo lá Deus quando é que eu vou receber então você vê que o Jango começa a ficar numa situação difícil ele não está agradando os latifundiários ele não está agradando os empresários ele não está agradando o povo então o negócio está feio para o lado dele então ele começa a entrar numa situação difícil ele sofria uma oposição de todos os setores inclusive das forças armadas porque não queriam que ele promovesse uma revolução socialista comunista no Brasil então olha só quatro setores que estão enforcando ele a população os latifundiários donos de 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 terras as empresas os empresários e as forças armadas aí gente começa a maluquice dentro do Brasil como as pessoas não queriam que ele fizesse essa revolução socialista esse conjunto esse pacote de reformas foi rejeitado então a gente começa a ver que um monte de gente começa a ir para as ruas para poder protestar contra ele então a gente vê quem a gente vê o setor da igreja católica empresários profissionais liberais fazendo então a marcha da família com Deus pela liberdade e todos condenando o governo do João Goulart por conta dessas reformas esse pacote de reformas que ele estava querendo fazer e aí a Guerra Fria estava no auge estava naquele jeito a Guerra Fria pegando fogo era a Guerra Fria mas estava pegando fogo e aí a política externa do João Goulart não estava agradando a ninguém nem aos capitalistas estadunidenses quer dizer o João Goulart está no meio de uma antes de uma antissincronia ele não está gostando ninguém está gostando dele e ele tampouco gostando da resistência de todo mundo e aí diante dessa crise política que aconteceu em Minas Gerais em 1964 houve um golpe militar ou seja o Jango não estava no poder ele não estava no gabinete ele estava numa viagem mas ele não tinha abandonado a presidência do Brasil ele estava ainda como presidente do Brasil mas ele não estava ali no Congresso aí o que as pessoas fizeram foram para a Rádio Nacional que era uma rádio que passava a voz do Brasil na época e declararam que estava vaga a cadeira da presidência da república deram a entender que o Jango tinha fugido e que tinha abandonado a presidência da república então quando essa notícia ela foi divulgada pela Rádio Nacional ele não teve escolha a não ser correr ali para Rio Grande do Sul ficar ali segurado ali pelo seu cunhado o Brizola e depois mais tarde descer um pouquinho mais para o Uruguai onde ele ficou exilado ele não poderia mais voltar porque ele foi considerado como desertor da presidência ele foi considerado como uma pessoa que abandonou o cargo na verdade não foi isso que aconteceu deram o golpe nele só que quem foi que deu o golpe quem deu o golpe foi o povo da militar foram os militares que deram o golpe nele então a gente percebe que a partir daqui a gente vai iniciar as imposições militares ou seja os os chefes políticos estatais militares vão iniciar o processo da ditadura a ditadura vai ser aquele processo político social onde as pessoas não vão poder mais ter a liberdade de expressão elas não vão poder mais dizer o que elas pensam a respeito do governo elas não vão poder mais expressar-se através da arte através do canto da dança da música do teatro não pode mais fazer essas coisas e a gente vai também viver um período de muita repressão essa repressão inclui novamente a retomada das torturas das prisões do sequestro de pessoas e o sumiço com elas calando a voz de vários manifestantes já em 1964 bem pertinho aqui da gente vamos falar um pouquinho sobre outras questões antes da gente voltar aqui na era militar que muito provavelmente a gente vai saber disso só mesmo na próxima aula eu quero deixar vocês com um gostinho de quero mais então a gente ainda está aqui na transição do populismo para a ditadura a gente vai entrar em uma ditadura bem mais pesada do que a gente viveu naquela que tinha o Getúlio Vargas aqui falando sobre as questões indígenas e a questão negra durante o populismo que a gente vê isso até hoje é racismo discriminação a gente consegue ver que a política brasileira ela sempre esteve voltada para a pacificação dos dois grupos ou seja a ideia era colocar o índio e o negro dentro da sociedade com direitos territoriais com direitos sociais enfim existia um órgão chamado Serviço de Proteção aos Índios que era o SPI e tiveram grande atuação na vida de Orlando Claudio e Leonardo Vilas Boas que eram irmãos que participavam desse projeto e atuavam a favor dos grupos indígenas no interior do Brasil aí eles criaram o Parque Nacional Indígena do Xingu nesse período que você está vendo aqui de problema nessa problemática brasileira e também mundial que a gente está falando aí da Guerra Fria aqui temos mais um documento que diz assim o SPI que é Serviço de Proteção aos Índios afirma o sentimento de pertinência do índio à nação brasileira como sua parte integrante e sofredora lutou para demarcar terras indígenas motivado pela atitude de reconhecimento de direitos indígenas e de solidariedade às suas culturas avançou e evoluiu na sua concepção do índio e na prática indigenista criou o conceito de parque indígena concretamente demarcou cerca de um terço de suas áreas das áreas indígenas até então conhecidas totalizando 40% do território indígena reconhecido 40% do território indígena reconhecido até o momento implantou o parque nacional do Xingu criado em 61 por decreto presidencial marco maior desse tempo de indigenismo e cuja conceituação iria servir de modelo para a demarcação das novas terras que iam sendo reconhecidas à medida que novos povos indígenas iam sendo contatados então aqui é um fragmento de documento que foi uma declaração de Orlando Vilas Boas diante da construção desse espaço que vem a viabilizar o reconhecimento do indígena como parte da cultura nacional brasileira então o parque do Xingu ele existe até hoje ele fica no norte do Mato Grosso e ele foi criado por esse decreto no governo do Jânio Quadros ainda ele foi feito em 1961 ele foi criado a partir dessa iniciativa dos irmãos Vilas Boas e a gente chama parque indígena porque a ideia justamente era atender essa questão das terras para os indígenas e a proteção da fauna e da flora da região que é algo que todo indígena ele defende então a gente tem aqui três áreas ao sul fica o alto Xingu na região central fica o médio Xingu e ao norte fica o baixo Xingu e como vocês podem ver é uma reserva realmente ambiental também pode ser considerada assim então essas reservas elas são importantes porque vão permitir que os índios sejam tenham uma interatividade não somente com aqueles que são da sua própria tribo não somente com aqueles que são da sua própria linhagem mas também com aqueles que não são índios e isso era uma maneira de preservar a cultura indígena sem trazer dano sem trazer prejuízo a essa cultura então aqui o que a gente consegue perceber que os indígenas dentro da sociedade brasileira eles sofriam muito desrespeito em relação às suas terras em relação às suas reservas até hoje eles começam a sua vida realmente com luta até hoje muito cedo os descendentes indígenas começam a sua luta muito cedo a gente percebe isso mas enquanto os indígenas tinham aí uma vamos dizer assim uma tutela do estado uma segurança do estado para manterem as suas relíquias culturais protegidas a gente vê aí que grande parte da população vivia de uma forma precária a parte da população negra vivia de uma forma precária e sem uma representatividade política né então o estado não tinha nenhum projeto que incluísse socialmente o negro né dentro da mesma esfera que o índio ele estava sendo assistido nessa etapa então em 1943 foi criado em Porto Alegre por João Cabral Alves a união dos homens de cor certo também conhecido como UHC essa associação tinha por objetivo desarticular práticas racistas e também de elevar o nível intelectual econômico da população negra antigamente você conseguia ver essa defasagem muito maior do que é hoje hoje a gente ainda consegue ver mas se você parar para prestar atenção quantos negros ricos você conhece no Brasil quantos milionários negros existem no Brasil quantas pessoas negras tem acesso hoje a uma educação de qualidade né então naquela época era muito menor a quantidade de pessoas muito menor mesmo então essa associação chamada UHC ela visava melhorar a condição de vida do negro que vem sendo marginalizado desde a época da escravatura porque diante da história a gente consegue perceber que o negro quando foi entre aspas alforreado eu digo entre aspas porque você vai me entender ele trabalhou a vida dele toda debaixo dos açoites da casa grande das famílias que eram dependentes do senhor de engenho ok quando essas pessoas ganharam a liberdade elas iam morar onde? que casa? como é que elas iam sobreviver? então elas começaram a fazer o que? a prática da marginalidade eles roubavam para poder sustentar suas famílias então a partir daí o negro passou a ter uma visualização muito ruim na sociedade então nós estamos agora num período um pouco mais distante da abolição da escravatura porém não tão distante assim aonde a raça negra eu não sei se eu posso dizer raça não gosto muito dessa palavra eu vou dizer etnia é etnia afrodescendente existe uma complexa uma complexa ideia em relação a isso que eu não consigo ainda discernir procuro respeitar o máximo possível porque na minha concepção a palavra negra era atribuída de maneira correta e honesta e justa para essa população que é chamada de afrodescendente hoje mas existem os manifestantes que dizem que negro é uma palavra pejorativa porque você tem comércio negro denegrir lista negra tudo aquilo que é negro parece que é ruim e aquilo que é preto é cor então a gente não sabe dizer se é preto se é negro e aí se criou-se a nomenclatura de afrodescendência alguns ainda predominam se chamando de negros outros de afrodescendentes outros de preto eu sou preto mesmo e aí a gente fica sem saber como nomear então vamos utilizar aqui com todo o cuidado e respeito possível de acordo com o que a história nos oferece a gente vai utilizar então a gente vai utilizar a população negra porque está aqui nos registros então esse grupo ele iria agir aí em prol da informação com debates originados a partir da publicação deles mesmos da alfabetização do fornecimento de assistência médica e jurídica então uma ação muito importante aconteceu nesse período no Rio de Janeiro foi a criação do teatro experimental do negro foi uma iniciativa do ator Abdias do Nascimento e isso era uma questão de valorizar a arte negra e mostrar como que os negros mereciam estar dentro da cultura brasileira nos palcos brasileiros na televisão brasileira então sempre eram utilizados os atores brancos sempre era utilizada a maquiagem para interpretar para a interpretação de pessoas negras e isso era uma situação que era vista pela comunidade negra como depreciativo então eles começaram a lutar para garantir a visibilidade de atores negros juntos aí a arte a cultura brasileira então a gente vai ver na próxima aula como que isso propagou eu me lembro de uma novela muito famosa que agora eu não sei quando foi o ano que ela passou vou só dar um google aqui mas você já deve ter ouvido falar da escrava Isaura algum de vocês conhece essa novela? ela já teve vários remakes eu recomendo demais que você assista se ela tiver feito algum remake mais recente tem um aqui diga você conhece o filme que tipo ele conta baseado em face reais o nome do filme é chocolate você conhece? não conheço não ele conta a história ele conta a história de um ele conta a história de um cara que tipo ele era negro aí ele sempre gostava de fazer muitas pessoas rir aí ele trabalhava no circo aí tipo ele nunca foi bom em ser palhaço aí ele trabalhava na limpeza aí chegou um palhaço que ele era bem famoso ele era branco tá vendo? aí começou a introduzir ele pra ver se as pessoas riam aí tipo ele ficou famoso aí conta toda a história lá só que aí tipo ele ficou famoso não é nem por ele ser engraçado era porque o palhaço branco batia nele e as pessoas achavam engraçado aí conta a história dele e tal aí vai pois é e essa representação que você tá contando é tão pertinente nessa aula aqui porque realmente era isso que acontecia o negro ele sempre nos teatros nas interpretações televisivas ele sempre tinha uma posição inferior né? então esse tem aqui ele foi instituído justamente pra organizar uma convenção que seria aí o congresso né? do negro brasileiro onde todos os anos seria reunido vários atores vários interessados na arte negra pra poder valorizar né? o trabalho do artista negro né? inclusive essa novela que eu tô falando pra vocês aí ela combina bastante com isso que você tá falando a escrava Isaura ela conta a história de uma escrava branca né? a primeira vez que você vê uma escrava branca ela era uma sinhazinha né? mas ela até onde eu me lembro se eu não estiver enganada né? ela era filha de negra entendeu? ela era filha de negra com um cara branco né? e aí o que acontece? ela era uma escrava branca muito bonita ela era bem educada né? ela foi criada como uma filha né? ali na na sociedade onde ela estava porque ela era filha de negra né? então a mãe dela era negra e ela era branca e ela por ser filha de mulata né? ela era considerada escrava então é bem interessante você ver que essa novela foi muito revolucionária nessa época porque antigamente você só via os negros né? sofrendo qualquer tipo de represária né? e agora você vê uma branca na condição então foi muito interessante ver né? bom a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai fazer algumas atividades né? pra gente poder encerrar nossa aula faltam 15 minutos pra gente encerrar se vocês tiverem alguma dúvida eu posso solucionar pra vocês agora tá bom? ou se não a gente já parte pras atividades são só duas questões que a gente vai fazer na aula de hoje deixando o restante as cerejas do bolo para as próximas aulas que você já era até uma aula de que a gente não pode ser e até uma aula de e t Linux mais um